Bom, a exponencial também é uma outra função que nós vamos utilizar bastante. Eu deixei aqui ainda a definição do logaritmo. Por quê? Porque a exponencial está na definição. Então, o que acontece aqui? Aqui está me falando que o logaritmo nada mais é do que a função inversa da exponencial. Então, se vocês lembrarem lá da definição de função inversa, a gente tem no gráfico que o logaritmo vai ser simétrico à exponencial em relação a uma reta que passa pela origem, que é a reta x igual a y. Então, quando eu tenho um crescimento logaritmo dessa forma aqui, a minha exponencial vai ser dessa forma aqui. E os dois passam aqui, enquanto a exponencial, quando x é igual a zero, passa em 1. O logaritmo, quando y é igual a zero, passa em 1. Então, as propriedades de exponencial e de logaritmo vão ser parecidas. A gente tem aqui a primeira propriedade, é do produto. Então, esse número aqui embaixo nós vamos chamar de base. Lembra que aqui é o logaritmo na base b, aqui vai ser o exponencial, a base do nosso exponencial e o expoente. Então, b elevado a x vezes b elevado a y é a mesma coisa que eu falar b elevado a x mais y. O quociente, eu tenho b elevado a x dividido por b elevado a y vai ser igual a b x menos y. Lembra das propriedades do logarítmico? Então, veja que isso aqui tem conexão com aquele lado. Aqui, algumas outras propriedades, b elevado a x e tudo isso elevado a y vai me dar igual a b de x vezes y. Aqui agora, eu tenho uma outra base que agora eu vou chamar de a. Então, a elevado a x vezes b elevado a x. Então, eu não tenho mais a mesma base, são bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, se os expoentes são iguais, eu posso escrever da seguinte forma, a vezes b e tudo isso elevado a x. E só para a gente ficar aqui definido, a elevado a 0, qualquer base elevada a 0, qualquer número, qualquer função elevada a 0, vai me resultar em 1. E qualquer número, qualquer função elevada a 1, vai dar resultado ela mesma. Tem uma outra coisa aqui importante, que é uma base que nós vamos utilizar a todo momento, que é essa constante e, que é o número de Euler, que é 2,718281, e assim vai indefinidamente. Então, a gente vai usar bastante ela. Então, quando a gente vê E elevado a x, a gente chama de uma exponencial natural. A gente acaba tirando o natural, fala só exponencial. Da mesma forma que a gente tem exponencial natural, a gente vai ter o logaritmo natural, que é o ln de x. Quando eu falo de ln de x, a gente tem o logaritmo de x na base E, então esse é o meu logaritmo natural. Vamos só fazer mais uma questão aqui, que eu acho importante. E, usando essas propriedades, a gente vai ver bastante durante o curso, uma coisa parecida com isso daqui. E elevado a uma constante vezes, isso tudo vezes x. Como é que eu posso fazer isso daqui? Vezes não, desculpa, mais x. Como é que eu posso escrever isso daqui? Olha essa propriedade. Eu tenho a base, x mais y, então eu posso separar. Então, eu posso separar isso aqui em uma exponencial elevada à constante, vezes uma exponencial elevada a x. Exponencial é uma constante, certo? Uma constante elevada a uma constante vai dar uma outra constante. Então, isso daqui eu posso escrever simplesmente como uma constante E elevado a x. Então, isso daqui é uma passagem que a gente vai ver constantemente quando a gente está manipulando as nossas soluções, as nossas equações. Então, mantenha ela sempre em mente, porque eu vou passar reto nisso em todas as minhas explicações. Tá certo? Então, agora a gente vai relembrar um pouco de derivada e um pouco de integral para continuar o curso. Então, vamos lá. Qual é a passagem que a gente vai aprender algo. Então, vamos lá. accessesch scraendê-vous. Então, desejar e aproxima para aquela parte. E aí, gente. feito uma coisa na época e também possui queira que você trabalha. E aí, então vamos lá.